Salve Maria, salve José! No vídeo de hoje, eu quero trazer a mensagem que Jesus deu para a irmã Amália, ensinando o segredo da felicidade. Quais são as bem-aventuranças que um homem deve ter para alcançar a felicidade? Esta mensagem é belíssima. Esta mensagem nos mostra a importância de Nossa Senhora em nossa vida, como nós precisamos de Nossa Senhora e como Jesus mesmo deseja que Nossa Senhora esteja presente em nossas vidas, sendo fundamental para alcançarmos não somente a felicidade, mas a santidade. Essas mensagens foram retiradas do livro publicado por Dom Barreto, Glórias e Poder de Nossa Senhora das Lágrimas. Esta mensagem se chama Bem-aventuranças do Homem Feliz. E olha só como Jesus, para mostrar quais são as bem-aventuranças do homem feliz, Ele exalta Nossa Senhora. Bem-aventurado o homem que amaria, minha mãe celeste, recorre. Bem-aventurado o homem que tem Maria, minha doce mãe, por mãe. Bem-aventurado o homem que tem confiança em Maria, minha cândida mãe. Bem-aventurado o homem que tem Maria, minha doce mãe, por conselheira. Bem-aventurado o homem que me dá tudo por Maria, minha celeste mãe. Bem-aventurado o homem que faz tudo em união com Maria, minha mãe. E Jesus sempre fazendo questão de ressaltar o papel de Nossa Senhora como sua mãe E que deseja que também nós tenhamos Nossa Senhora como nossa mãe De fato, nós vivamos uma união, uma intimidade com Nossa Senhora Aqui está a base da consagração a Nossa Senhora Fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria, para Maria Ter sempre Nossa Senhora como conselheira, perguntar o que Nossa Senhora faria em cada situação Viver em uma união com Nossa Senhora, oferecer tudo a ela Jesus está nos ensinando a viver a santa escravidão com Nossa Senhora Esse é o segredo da felicidade, esse é o segredo da santidade Ensinado pelo próprio Jesus E ainda, Jesus continua Bem-aventurado o homem que saúda a Maria com a Ave Maria Como Jesus se alegra com a nossa oração, com a nossa Ave Maria, com o nosso Terço, com o nosso Rosário Isso alegra a Jesus Que nós possamos rezar diariamente o Santo Terço O Santo Rosário Bem-aventurado o homem que antes de me saudar, saúda a Maria Quando nós estamos rezando a Nossa Senhora Quando nós estamos oferecendo, fazendo tudo por Nossa Senhora Na verdade, estamos fazendo tudo para que ela nos conduza até Jesus Bem-aventurado o homem que saúda a Maria, minha Celeste Mãe Três vezes ao dia com o Ângelos Aqui, Jesus está nos mostrando a importância de rezarmos o Ângelos Três vezes por dia Seis da manhã, ao meio-dia e às seis da tarde Lembremos desse pedido de Jesus para a irmã Mária Que esse é um grande segredo para a felicidade, para a santidade Rezar a Ave Maria e rezar também o Ângelos Três vezes por dia Lembremos, façamos um esforço Coloque no celular Deixe o despertador Até se acostumar Até virar um hábito Até que se torne comum Rezar as três vezes o Ângelos Bem-aventurado o homem que me oferta as lágrimas de Maria Quando nós rezamos a coroa das lágrimas Nós estamos ofertando as lágrimas Essas pérolas preciosas a nosso Senhor Ó meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Então, quando nós rezamos a coroa das lágrimas Nós estamos oferecendo as lágrimas de Nossa Senhora a Jesus Como Ele pediu, né? E como Ele disse que é importante para nós Bem-aventurado o homem que me oferta as lágrimas de Maria Então, que nós possamos, através dessa mensagem Descobrir que o caminho Passa por Nossa Senhora O caminho da nossa felicidade O caminho da nossa santidade Passa por Nossa Senhora Que busquemos cada vez mais Fazer tudo em união com Nossa Senhora Oferecer as nossas ações para Nossa Senhora Buscar ter como conselheira Conversar, pedir conselho Oferecer nossos pensamentos, nossas ações Tudo passando por Nossa Senhora Rezando a de Maria Rezando o Ângelos E também rezando a coroa das lágrimas Oferecendo as lágrimas de Nossa Senhora a Nosso Senhor E tudo isso vai fazer a diferença em nossa vida Deixe esse convite Experimente viver Tal como Jesus ensinou a irmã Mari E também nos ensinou Vamos viver o máximo de proximidade E intimidade com Nossa Senhora Faça essa experiência Experiência do terço Do Ângelo três vezes por dia Da coroa das lágrimas E ir buscando cada vez mais Intimidade com Nossa Senhora Com certeza A nossa vida vai sair transformada Porque foi o próprio Jesus Que nos deixou esses ensinamentos Estas mensagens Estão no livro Glórias e Poder Aos que desejarem adquirir O link está aqui embaixo na descrição Esse livro publicado por Dom Barreto Contém grandes tesouros Para a nossa vida espiritual E ao adquirir Nós estamos Dando de brinde A imagem Porque é importante viver essa devoção Não é só uma questão De conhecimento Mas de aprofundar a devoção Então Você reverá a imagem De Jesus manietado A imagem de Nossa Senhora das Lágrimas Você pode fazer um altarzinho A imagem de Dom Barreto O grande bispo O zeloso O apóstolo das Lágrimas De Madre Vilac A fundadora E da irmã Amália Além Da medalha De Nossa Senhora das Lágrimas Tudo isso Vem junto com o livro E com o frete grátis O importante Cada vez mais Conhecer essa devoção E viver essa devoção Que tanto bem Vai fazer para a nossa alma E aos que desejarem No nosso site Também temos A coroa das lágrimas Que possamos viver A devoção destes tempos A devoção das lágrimas É uma devoção destes tempos Nossa Senhora das Lágrimas Rogai por nós Salve a Maria Salve a Maria